O que é isso? Sim, e depois? Ah, sei lá Ou a suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Sacode o seu corpo, saliente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Sacode o seu corpo, saliente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Sacode o seu corpo, saliente Te chamo pra dançar Te chamo pra namorar Seu amor eternamente Cama redonda para o seu corpo, saliente Vem! 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 Vai safadão, vai safadão E pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama E me esconde das suas amigas Só quer me amar no sigilo Era da troca da noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se enferrou Tu se apaixonou E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Avisa aí que eu acertei O safadão chegou O safadão chegou Fala, fala pra esse cara Que a sua perna não bambeia mais na hora do prazer Fala, não poupar palavras Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer E só eu Tem a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa E ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga pra sentir que não Fala, fala pra esse cara Que a sua perna não bambeia mais na hora do prazer Fala, não poupa palavras Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer E só eu Tem a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa Ele não te merece não Ele não te merece não Então, porra, fala mais Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Olha aqui Ele não te merece não Ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Aí você me liga pra sentir que não Vai, parceiro, mas a gente tamo junto e misturado, viu? É pra tocar o pai não Ele não te merece não E deixa confidencial Mas fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredos Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido o que tá dando sorte E deixa confidencial Mas fica comigo Fica comigo E deixa confidencial Mas fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Esse é o som do WS Aumenta o volume Aê E se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido o que tá dando sorte E deixa confidencial E deixa confidencial Mas fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido E não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade E eu queria voltar E te amar E juro, meu amor Eu só queria te amar Cometo pra você Que no meu amor te ganar É só a fase ruim Eu sei que já vai passar E mais eu Já vi que não consigo viver sem você Já vim da minha vida Eu posso prever Estou preso Não há tantos erros Eu amo Porque Você não larga tudo E corre logo pra mim E dessa vez eu sei Que vamos ser felizes Vender mais uma chasse Para eu te provar Minha cozinha Eu espero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Pra mim Boleta Se é abertório novo Do tanto Junto o chão Que é preciso Alança Vai, vai, vai Não dá Fiquei sem você Pede Minha vida Eu posso Poder Precisar Lutar De ter O seu amor E por que Você não larga tudo E corre pra mim Nossa história De ser feliz Me dê mais uma chance Para eu te provar Oh, minha amiga Eu, meu Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Olha o chão O chapadão no bar Mas isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Olha que nega Nega, nega, nega Eu te quero Eu te quero Eu me desespero Eu vou me acabar Bebendo com o safadão Nesse bar Olha que isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Por favor Volta pra mim Oh, que é só Eita, menina Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.